Lauriston, nós falamos da importância da suplementação, já falamos recentemente, você orientou aqui sobre a importância de planejar essa suplementação, de forragem, suplemento, mas sem suporte técnico, ou seja, sem orientação, fica difícil para o produtor, né? A Premix tem serviço de orientação técnica? Tem sim, e esse serviço foi criado exatamente para aliviar o produtor de estar pensando muito nisso, porque o produtor rural tem que pensar em negócios, em dinheiro, em finanças, em toda gestão, e às vezes esses detalhes passam desapercebidos. Então, a nossa equipe, ela é preparada para, primeiro, ajudar a criar a meta de ganho ou de aceleração de crescimento ou de parições que você queira implementar na propriedade. Esses profissionais vão lá e observam o potencial e mostram o potencial do rebanho. A partir daí, a nossa equipe pode planejar, ajudar a planejar manejo de pasto para associar o suplemento. Não é só comprar o suplemento. Não é só comprar o suplemento. É trabalhar com ele. É trabalhar com ele. Outra, direcionar o suplemento para as categorias adequadas. Você não pode suplementar igual os desiguais. Na vida é assim, ninguém trata igualmente os desiguais. Então, categorias diferentes, pesos diferentes, escório corporal diferentes requer uma nutrição potenciada. Para isso, os nossos profissionais podem ir lá e indicar quais os suplementos a serem aplicados, em que quantidades, com frequência, em que condições de coxo e instalações adequadas para isso. Como fazer isso? Já com uma previsão de ganho, seja de peso, de produtividade, de resistência? Sim, a nossa equipe leva ao produtor todo um projeto com investimento, com taxa de retorno. Ele já tem toda uma previsibilidade de rentabilidade da operação. E é isso que a gente leva. A gente não passa receitas, na verdade. Ele analisa cada propriedade. Exatamente. Ele customiza a operação em cada propriedade. Esse é o objetivo da equipe técnica da Premix. Ela é equipada para isso, ela é treinada para isso e preparada para isso. Bom, não se trata de uma receita de bolo. A Premix não tem uma receita para todo mundo. Ela faz uma análise propriedade por propriedade, cliente por cliente. É isso? É isso. Ela especifica e dá uma condição diferenciada para cada propriedade para que se tenha a maximização do lucro. Bom, você ouviu, Lauriston Bertelli. A equipe da Premix está preparada para estudar o seu caso e indicar a melhor maneira, o manejo mais adequado, a utilização adequada para os produtos da empresa na sua propriedade. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Vamos encerrar a entrevista e voltamos ao programa.